Já imaginou se você vencesse uma das maiores premiações do cinema com um filme inacabado? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Francis Ford Coppola e o clássico dele, Apocalipse Now. Acontece que o Coppola estava demorando tempo demais para editar o filme depois das gravações. Mas foi então que o diretor artístico do Festival de Cânion, Gil Jacob, viu uns trechos de Apocalipse Now. Ele gostou tanto do que viu que ele ofereceu para o Coppola a chance do filme competir em Cânion, mesmo se estivesse inacabado. Pois bem, no fim das contas, a versão inacabada de Apocalipse Now não só concorreu, como venceu a Palma de Ouro num empate com o filme O Tambor. E só alguns meses depois é que o filme do Coppola foi oficialmente finalizado e lançado nos cinemas. Particularmente, eu acho muito controverso eles terem dado a Palma de Ouro para um filme que nem estava finalizado, apesar de eu amar Apocalipse Now. É com certeza mais uma para entrar na longa lista de polêmicas da história desse festival tão importante. Gostou? Então me segue aqui para mais vídeos sobre cinema.